Depositei R$300 através do convênio com o Mercado Pago no sábado, fiz o depósito de R$300, fiz o depósito de R$10 no sábado do convênio com o Mercado Pago, loteira com o Mercado Pago, não caiu até agora. O que eu faço? O que aconteceu? Eu tenho que esperar o que eu faço, como eu faço? E agora o que eu faço? Primeiramente você vai se inscrever no canal, vai deixar aquele seu super like no vídeo, vai compartilhar o vídeo para os seus amigos que também buscam essa informação e você também vai estar deixando um comentário e me chamando aí no WhatsApp em caso de qualquer outra dúvida, tá bom galera? Então vamos embora para mais um vídeo. Galera, convênio com a loteria não acabou, convênio com a loteria ainda existe. Muitas pessoas aí estão pagando na lotérica, como exemplo sábado, estão pagando aí quinta, outros dias também. Pagamento não foi identificado até agora. Pagou no sábado passado e foi identificado até agora. Quando é assim, quando a pessoa é maior de idade, 18 anos, pagamento pode levar até 5 dias úteis para ser identificado. Menor de idade, que é menor de 18 anos, pode acontecer, demorar isso também. Por que está acontecendo isso? Coronavírus. Só que na verdade o coronavírus não é o primeiro motivo não. O principal motivo é a incompetência de atendimento de pessoas novas dentro das lotéricas. O pessoal não é treinado, tem gente falando que não existe convênio, que acabou. Quando a pessoa não conhece, quando a pessoa não sabe mexer, em alguns casos ela fala que acabou, não existe mais. Não existe mais, engraçado. A lotérica aqui da minha cidade, Carangola, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, funciona. A lotérica de outros lugares aqui funciona. Como assim acabou? A loteria é uma rede única. Se o mercado pago tem um convênio com a lotérica, não é a lotérica só aqui da minha cidade, não é de todo o país. Então, ainda existe o convênio e sim, era para estar caindo dentro de uma hora. Não estar caindo dentro de uma hora, os motivos são. Aí sim vê os motivos. De verdade, pode ser a incompetência de funcionários, coronavírus, jogo acumulado. Até agora três. Jogos acumulados. No caso do Mega Sena, aqui nesses jogos da lotérica, quando acumula, a lotérica demora a fazer o repasse de dinheiro para... Demora a fazer o repasse de dinheiro para o mercado pago, porque eles têm a preferência ali de fazer o repasse de dinheiro para os jogos que tem lá dentro. E com isso aí dá muito acumulo de dinheiro e até ir para o banco e depois voltar, acaba com o repasse para o mercado pago, repasse para outros bancos. Demora. Demora mais. Com isso, acaba que o seu pagamento ali, o seu convênio que você gerou, pode levar até cinco dias úteis para estar identificando a sua conta do mercado pago. Você é menor de 18 anos, você também é menor de 18 anos, pode acontecer isso. Porém, menor de 18 anos, pode acontecer do mercado pago acabar suspendendo a sua conta, porque é regra dele, é regra nova dele aí. Deve estar aí desde o ano passado, finalzinho do ano passado, que não aceita menor de idade mais. Para aceitar menor de idade, tem que ser menor emancipado. E mesmo assim, ainda tem bastante restrições, tá? Então, galera, se você é menor de idade e está querendo utilizar o mercado pago, peça ao seu pai, sua mãe, seu irmão, que seja maior de 18 anos. Qualquer pessoa maior de 18 anos, peça para essa pessoa montar uma conta e peça para você usar a conta dela. Não é pegar documento de sua mãe, furtar documento do seu pai e de sua mãe e montar sem avisar eles, não. Se é menor de idade, você tem um compromisso, tem uma obrigação de avisar seu pai e sua mãe que você está fazendo. Você não é por si só, não. Porque ali, se tem qualquer problema, qualquer coisa judicial, seu pai e sua mãe que estão indo lá para poder te salvar a sua pele e o seu corpo. Então, o que acontece é isso. Se você é menor de idade, você não pode ter conta do mercado pago no momento. Isso aí foi regra cipulada aí, já tem um tempinho. Quando eu comecei no mercado pago, eu tinha 14 anos, hoje eu estou com 29, vou fazer 30 no fim do ano. Quando eu comecei, não tinha essas regras, não tinha essa burocracia que está havendo hoje. Mas essa burocracia aí é porque chegou novos benefícios. E chegou também muita falcatrua de menor de idade. Tem muito menor de idade que aplicava golpe aí. E depois, ainda sem contar que era aqueles menores alfabetos. Porque o menor ainda, depois, na hora que dava algum pepino lá, o mercado livre, o mercado pago mandava e-mail. Tinha muitos que respondiam. Eu sou de menor. A palavra de menor está totalmente errada. É menor de idade. Não é de menor, não. Tá? Isso é uma palavra que dói o ouvido. Dói os ouvidos. Tá? Isso aí dói demais. Eu falo algumas coisas erradas aqui, mas é mais zoeira que eu falo bastante coisa errada. Mas tem palavra que ela tem um limite de erro. Tem um limite de erro. E esse limite, esse negócio de menor é a palavra mais horrorosa que existe. Mas enfim. Quem é menor de idade, quem não tem 18 anos, tem que fazer uma conta no nome do pai, da mãe, do irmão, conversando com o deles. Porque muitas vezes você vai dar uma desperta. Vou montar uma conta no nome da minha mãe. Aí você tem uma irmã. A sua irmã já utiliza uma conta no nome da sua mãe ou do seu pai. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a conta que você montou no nome da sua mãe, eles vão suspender ela também. Por conta de duplicidade de conta. Duplicidade de conta é proibido no mercado pago. É proibido no mercado livre. Então eles vão simplesmente, vão suspender a sua conta. Vão manter a conta mais antiga e a sua... Tchau! Entendeu? Então galera. Quem fez pagamento aí no convênio. Tem muitas regiões aí. Eu vou falar pra vocês também. Tem esse outro detalhe também. Que no caso é o quarto situação. Tem regiões aí. Eu vou falar o DDD porque, sinceridade com vocês, ainda não decorei esses estados. São estados aí que tem um grande público no meu canal. Peço desculpa a todos vocês. Se não me engano são... É Santa Catarina. É... São estados aí, como exemplo. Não lembro agora o nome de estado. Deu panique na cabeça. Eu normalmente não anoto. Depois eu anoto aí e falo os estados que mais estão dando problema com o mercado pago. É... Mas só tendo situações assim de loteria. Você chegar lá. Não exige convênio. Existe? Existe. Não existe não? Mercado pago tem a propaganda. E ele tem o convênio. Entendente. Você esperou 15, 30, 20 minutos na fila? Não existe não? Você é maior de idade? É uma coisa muito importante. Liga pra polícia. Então te negando aí uma prestação de serviço. Faz o boletim de ocorrência. Leva no PROCON porque é nas causas. Aquele funcionário ali, ele vai ter duas opções. Ou ele já tem direito. Ou ele vai acabar sendo mandado embora. Porque isso aí tá errado. Você espera um tempão muitas vezes na fila. Você chega lá na frente e faz uma coisa que existe funcionário por ser novo. Por não ter treinamento. Fala isso pra você. Chama a polícia ali, mete o processo. Na última instância, não resolveu o problema, mete o processo. Você é maior de idade, você pode meter um processo aí. Pode chamar a polícia pra eles. Pode fazer um boletim de ocorrência por não prestação de serviço. Ainda marca o tempo que você ficou na fila. Marca ali que horas você chegou ali. E marca o horário que você tá indo ser atendido. Tá ok? Chama a polícia. Não tá querendo te atender? Chama a polícia. Liga pro 190. Aguarda lá não. Pera aí então. Não tem não? O Mercado Pago tá falando que tem? Aqui tem a opção do Mercado Pago. Outros lugares tem? Tô assistindo um canal que existe esse convênio. É assim? Então pera aí. Vou ligar pro 190 aqui. Eu vou ficar aqui na fila e vou ligar pro 190. Que eu esperei um tempão. Então você vai me atender. Ou então outra pessoa aqui, outro caixa que me atende. Porque tá errado. Tá errado. Você não tá querendo fazer uma prestação de serviço. Eu tô aqui aguardando pra ter se atendido. Aguardei direito na fila. Demorou muito. A regra aí, se eu não me engano, é 15 a 30 minutos na fila em pé. E sentado, no caso, aguardando sentado. Tem uma outra regrinha aí. Não lembro agora. Depois eu vou fazer até um vídeo falando dessas regras. Existem regras aí pra isso. Tá? Ainda mais na situação de coronavírus. Você tá se expondo. Você tá se expondo. Tá correndo o risco de pegar um coronavírus. Você chegar na lotérica e ainda falar que não tem. Tá muito errado. Tá errado demais. Chama a polícia. Faz o boletim de ocorrência. Leva no PROCON ou na Pequenas Causas. Pequenas Causas é mais rápido que o PROCON, na verdade. Leva no Pequenas Causas que sai mais rápido. Se a polícia quiser te entender, tudo bem. PROCON. Leva no PROCON no mesmo instante. Pega o nome do atendente. Nem fala, vou chamar a polícia não. Primeiro pega o nome do atendente. Pergunta se é novo. Se começou a trabalhar, tem quanto tempo que trabalha ali. Vê toda essa parte direitinho. Tá? Pega o nome. De preferência, se puder pegar o nome completo, beleza. E marca o nome da lotérica onde você foi. Pega o nome ali direitinho. Pergunta quanto tempo começou a trabalhar. Porque aí, muitas vezes, o novato, você ainda pode conversar com o gerente. Alguém ali superior a ele que sabe que existe o convênio. Se essa pessoa se recusar a atender você no convênio, você pode ir no PROCON, porque é um serviço que existe. Não é um serviço fictício, não é uma coisa falsa, não, tá? Serviço que existe no nosso Brasil, no nosso país. Mercado pago, tem convênio com eles, ó. Então, você tem um direito ali, tá? Esse é o direito. Bom, pra quem aí não caiu ainda, não foi identificado ainda, até cinco dias úteis, não conta se sábado, nem domingo, nem feriado. Hoje é um dia que não se conta. Se eu não me engano, hoje é um dia que não se conta. Hoje mesmo é amanhã que é feriado, Fernando? Eu acho que amanhã que é feriado, alguma coisa. Você acha que amanhã que é tiradentes, não é isso? Então, amanhã que é feriado. Amanhã que é dia 21, de abril, se não me engano, amanhã que é feriado. Se não, me falha a memória. Amanhã? Mas sábado, domingo, não conta. Se você pagou no sábado, você não... Independente do dia que você pagou. Se pagou segunda, não conta. Se pagou terça, não conta. Você vai contar a partir do outro dia e o dia tem que ser útil. O dia tem que ser útil, tem que ser acredito que todo mundo trabalha. Não pode ser feriado, não pode ser sábado, não pode ser domingo, tá? Então, você conta ali até cinco dias úteis. Porém, o correto do convênio é cair dentro de uma hora. Então, descumprindo aí. A loteira que está descumprindo. O Mercado Pago, ele está trabalhando aí. Tem até novidades aí que eu vou até passar alguma coisa, novidade para vocês. Depois também, que o Mercado Livre fez algumas novidades aí. O Mercado Pago também está com algumas novidades aí. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo aqui falando um pouquinho mais disso aí para vocês, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tudo de bom para todos vocês. Fiquem mais em casa. Se tem a necessidade de ir na rua, vá na rua. Se proteja, evite muito contato. Evite ficar encostando no outro. Evite aí de muita proximidade. Que é a coisa toda assim. Mas, fora isso, tudo de bom para vocês. Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Deus abençoe toda a sua família. Muito obrigado por ser inscrito. Se não é, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixe comentário, caso de dúvida. E vamos embora, galera. Vamos aí com mais conhecimento. Grande abraço.